Olá, tudo bem? Nós estamos aqui, nos finalmente do aniversário dos meninos, na montagem das lembrancinhas. E esse ano quem escolheu as lembrancinhas foi o Felipe. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá montando de lembrancinhas. Eu diria que esse ano é uma lembrancinha raiz, uma lembrancinha da minha época. Sabe aquelas lembrancinhas que a gente pegava uma sacolinha cheia de brinquedo e balas? É dessas que a gente tá montando e eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente tá colocando na sacolinha. O que eu tô usando é frijolito e bala. Mas é muita coisa, não vai caber nesse saco aqui, ó. Então a mamãe tá usando o saco de presente, essa coisa, pra as lembrancinhas maiores, como a massinha, a bolha de sabão e a cobra, ficar no saco de lembrancinha e as coisas maiores, tipo como as balas, o pinolito, a deitadura, o pião. Continuando o meu trabalho, ó, eu fico com a parte disso, põe as balas no saco. A vovó fica com a parte disso, põe as coisas maiores no saco e a mamãe tava com a parte de põe as coisas maiores no saco de presente. Então tá fazendo, tipo, um trabalho em equipe, cada um fica com uma parte. E a maior parte do meu tempo de trabalhar, galera. Infelizmente, esse ano eu simplesmente esqueci e quando foi ver já tava nos 45 do segundo tempo. Aí eu falei pra ele, Felipe, o que você gostaria de lembrancinha pra sua festa? Ele disse, alguns doces e uma dentadura de vampiro, não foi? E aí a gente montou alguns doces, uma dentadura de vampiro e um bônus, né, Felipe? A massinha, a cobra, a bolha de sabão, a deitadura de vampiro, um pião, bala e pirulito. Então a gente tá montando aqui. Tem dois tipos de bala. Só que eu não lembrei do detalhe e aí eu não conferi o tamanho do saquinho. Não tá cabendo. A sorte... Então a mamãe tá usando a sorte dela que tem os sacos de presente aí. As melhores coisas, como a cobra, a massinha e a bolha de sabão. Ficam aí as melhores coisas, como a dentadura do pião. E os doces? E os doces? E o iô, iô, iô. E o iô, iô, iô. Estão indo no saquinho que vai ficar com essa etiquetinha. E a gente tá fazendo o trabalho da equipe. Pra que que é isso? Pra enfeitar a lembrancinha também. A gente vai pôr nesse saquinho aqui. A gente vai acelerar a produção e depois a gente monta tudo arrumado pra vocês. Eu peço que vocês acompanhem aqui no canal, porque eu vou mostrar a festa, vou mostrar a retrospectiva, vou mostrar todos os detalhes. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau!